Agora eu ia saber como vocês vêm de ter criança maturinha Ó, tem todo esse Tá vendo? Mas a gente vai fazer a docinha Dá um leite Pega trama de frango de trigo Feijófos E tem trama de frango Vento Carreca de açúcar Oitenta gramas de bagarina Treinta ml de leite Dez gramas de sal Faz tudo em uma bacia grande Que tá perto de mim Tá bom? Tá bom? Tô com medo Aê Isso Você mexe tudo com a tua farinha Tá vendo? Tô com medo Uau eu comecei Tô com medo Tô com medo Se estiver muito pronto, eu vou pôr a manteiga Quando a manteiga estiver muito bela, a manteiga já está pronta Tem que deixar a manteiga crescer para mudar de tamanho Eu vou usar a manteiga agora Eu vou usar a manteiga Eu vou usar esses dois litros Eu vou usar a manteiga Bebê não pode mexer no fogão, só adulto Você não pode mexer no fogão sem seus pais Eu vou usar a manteiga Eu vou usar a manteiga É isso ai amiguinhos, esse é o canal Porque eu já vi Cosquinha Chocolate Cosquinha Eu deixei para vovó porque ela não gosta Pois dá doce E tchau amiguinhos Tchau tchau Beijinho do coração e do coração Inscreva-se no canal Tchau 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 Tchau